Olá, pessoal, sou o professor Márcio Alveg, e hoje eu quero rapidamente comentar sobre alguns recursos que tem de algumas questões da prova da Prefeitura de Esteio. Bem, primeira coisa, vamos esclarecer ao aluno. Quando você faz a prova, claro, algumas questões a gente pode analisar, avaliar e ver se há alguma possibilidade de questionar. Mas, na verdade, nós só podemos reclamar da questão, entrar com recurso, pedir uma alteração ou anulação após o gabarito. Agora, já foi publicado o gabarito. Nós temos a prova em PDF em mão. Então, fica muito mais fácil a gente argumentar. Outro ponto. Vários alunos têm perguntado, professor, se a questão for anulada ou o gabarito for alterado, isso vale para todos ou só para quem reclamou? Ou só para quem entrou com recurso? Não, meu amigo. Veja, o recurso é válido para todos. Se eventualmente alterar o gabarito ou anular, isso vale para todos. Anulação, pontuação a todos. Alteração do gabarito, né? Vamos ver a quem atende. Mas, alterando, isso vale para todos. Outro ponto. Professor, quem é que entra com recurso? Não é o curso, não é o professor, que é você. Você é a pessoa interessada. Tem muitas questões que, né? Devido a uma pressão, a uma pressão por parte dos alunos, muitos alunos questionam, reclamam, entram no recurso, a banca se sente pressionada a anular. Imagine o seguinte, um concurso que nós tivemos 10, 20 mil inscritos. Tem uma questão que ela é discutível, a interpretação. Mas, na verdade, ninguém reclamou ou se reclamaram. É um número muito pequeno de pessoas. Uma pessoa, duas pessoas. E aí? Você acha que a banca vai atender, anular, né? E isso vai refletir para todos? Olha, de repente foi um problema de interpretação daquele colega, ok? Daquele aluno. Então, eu digo, está no seu direito, ok? Entra com recurso, reclama da questão. Outro ponto. Professor, o recurso é a certeza que a questão será corrigida, anulada, alterada o gabarito? Não. Vai passar por uma análise da banca, uma análise da banca, que vai definir o gabarito definitivo, ok? Já tivemos situações onde a questão está errada, o processo em si está mal formulado, descrito. A questão está literalmente errada, mas por algum motivo a banca não anulou. E situações contrárias. Questões onde eu falo, a argumentação é fraca. não deveria, de repente, ser discutida? Dá para interpretar? Dá para resolver? É uma questão até já aplicada em outras provas. E aí aparece lá a questão anulada. Então, entenda, não há a garantia, mas você vai fazer a busca pelo seu direito. É direito seu reclamar, questionar a questão, ok? Bom, o nosso papel de professores é, digamos assim, acompanhar, orientar, até porque outro ponto importante é que o recurso é individual. Não faça aquela coisa copia e cola. Aquele processo de que fulano, e eu vou repassar essa orientação para todos, exatamente igual, todo mundo copia e cola e manda para a banca. Não. faça a sua argumentação com as suas palavras, né? Tenta, nós damos aqui uma orientação. Qual é o contexto, qual é o ponto que deve ser tocado, ok? E aí você vai fazer a tua argumentação. Quer, antes de mandar, enviar para nós, para que a gente possa analisar, avaliar, ó, tá legal, melhor assim, melhor assim, né? Pode, mas de maneira alguma, nós, professores, vamos ou entrar com o recurso em seu nome, ou montar, formular e colocar aqui, ó, o texto é esse, copia e cola que tá feito. Não, não, não é assim que funciona, ok? Outro ponto. Nosso caso da prefeitura, prefeitura de esteio, nós tivemos para vários cargos. professores. Eu vou dividir assim, gestor, gestor, que foi uma prova, e gestor pedagógico, né? E professor, séries iniciais, educação infantil, 24, 36 horas, português, inglês, meu amigo, professores. Então, são dois tipos de prova. Ou você tá no grupo de gestor pedagógico, ou você está no grupo de professores. professores. E eu até peço desculpas, né? Que no vídeo anterior que eu comentei, parece que eu troquei as provas. É, a prova de gestor eu comentei de professor, e de professor eu comentei no gestor. Porque, na verdade, é uma prova que eu recebo do aluno, e é a orientação que o aluno me passa, e pode ter havido alguma confusão, ok? Mas agora com a prova publicada, bonitinho, eu vi, opa, tem recurso. E para as duas provas. Para quem fez para gestor, tem uma questão discutível. E tem uma questão também para professor. Anos iniciais, inglês, português, né? Professores. Legal? Qual a prova você fez? Qual recurso será que vai te ajudar? Vamos dar uma olhadinha aqui no que eu preparei nas orientações para vocês? Vamos dar uma olhada. Olha só. O comentário da prova na íntegra, né? Eu já fiz. Tem um videozinho já comentando toda ela. Eu selecionei agora apenas as questões que tem recurso. E aí vamos começar a ver a questão de recurso para gestor pedagógico. A questão, ela é essa. E olha, né? No dia que eu analisei, eu já, puxa vida, fiquei com o pé atrás. Tá estranho. Tá estranho. Mas numa prova que mandaram a foto, pode estar atrapalhando. Agora, com o PDF publicado, eu vi que realmente tá muito estranho. E eu compartilhei com outros colegas da área, né? Pouca, me ajuda aí. De repente, eu não tô vendo alguma coisa. A banca quer que eu adivinhe. Tem coisas que dá pra adivinhar. Tem coisas que dá pra adivinhar. Por exemplo, mostra uma imagem. Podemos afirmar que é utilizar a alça de preenchimento. A alça de preenchimento, você sabe que é essa bolinha, né? É esse cantinho aqui, ó. Aqui. Então, o que tá selecionado e Fundatec, legal, legal. A sua prova é colorida, Fundatec. Legal, acho legal isso. Ajuda. Então, você vê aqui, ó, 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 uma área verde. Uma área verde. Então, quando eu clico e arrasto, no caso do Excel, Excel, no caso do Excel, tá? Quando você clica e arrasta, clica e arrasta, o número, ele vai manter a sequência. E como é que você pode clicar e arrastar? Pra baixo? Pra direita? Pra esquerda? Ou pra cima? Só. Nunca na diagonal. Então, se o nosso amigo fala que eu tô clicando e arrastando pra célula C6, ó, até a célula C6, até a célula C6. Veja, isso aqui são as linhas. Mas não aparece pra nós as colunas. Mas não aparece. Então, eu vou adivinhar. Veja, Fundatec, tô te ajudando. Eu vou adivinhar que aqui, esta, esta é a coluna C. Esta é a coluna C. Tudo bem. Tem coisas que, né, dá pra adivinhar, Fundatec. Então, eu vou arrastar. Vou arrastar até onde? C6. Vai ficar o quê? 3, 4, porque ele vai manter a sequência. Se fosse o número sozinho, ficava 1, 1, 1, 1, 1. Mas como ele tem uma sequência, 1 e 2, ele vai manter essa sequência. 1, 2, 3, 4 e 5. Detalhe, Fundatec, até onde você mandou eu arrastar? Até o C6. E agora? Até aqui dá pra adivinhar. O resultado apresentado nas células D4 a D7? Bom, Fundatec, se aqui é o C, eu não posso dizer que esta é o D, porque pode haver uma coluna oculta no meio. Mas, com certeza, esta é a C. Esta é a C. E se esta fosse a D, D, os valores de D4 até D7 seriam 804, 950, 922. Ou seja, não tem essa opção. Ah, mas ela quis dizer que ia ficar aqui, professor. 3, 4, 5. Inclusive, ela deu como resposta a letra B. Letra B. Mas detalhe, Fundatec. E aí você pisou na bola. Se você pisou na bola. Se eu tivesse arrastado até o C7, legal, eu teria um 6 aqui. Eu teria um 6 aqui. E aí a tua sequência, que é de 4 números, até poderia adivinhar. Mas, ó, mesmo assim você sofreria recurso, porque não é a coluna D, é na coluna C. Então, pessoal, entenda. Esta questão está mal formulada. Esta questão está errada. Você vai argumentar da seguinte forma. Primeiro, não aparece a informação das colunas. O que nos leva a crer que a coluna onde aparece ordem é a coluna C. Se a ordem é a coluna C e o conteúdo que está sendo pedido é de D4 até D7, você vai relacionar que de D4 até D7, os valores são esses. Esses. Esses, ok? Esses. E esses não tem opção. Sendo assim, não há nenhuma alternativa válida. Esse é um tipo de argumentação. Esse é um tipo de argumentação. Eu concluo que ordem é a coluna C, eu arrasto, mantém a sequência até a linha 6. Porém, como na questão ele pede o conteúdo de D, deve ser a coluna ao lado. Veja, deve, deve. Não necessariamente porque ela pode estar ocultada. Mas, caso ela não esteja ocultada, o conteúdo é 2.500, 804, 950 e 922, que não tem essas opções. Por isso, não há resposta válida. Fundatec, questão, esta questãozinha aqui, tu vai ter uma enxurrada. Uma enxurrada de recursos, por quê? Está errada. Está errada e cabe recurso. Ok? Tranquilo aqui? Boa. Primeira questão, a questão de gestor, já matamos. Recurso, deve ser anulado. Já expliquei a razão. Depois eu vou te explicar. Fica até o final. Fica até o final. Professor, e como é que eu faço o recurso? Fica até o final. Acompanhe a gente até o final. Ah, e não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os outros colegas que fizeram esse concurso. De repente, é mais um pontinho para alguém. Não é legal? Vamos lá. Vamos lá. Próxima, próxima. Qual é a outra questão que cabe recurso? É de outro cargo. É de outro cargo. É o concurso de professores. Professores de forma geral. Anos iniciais, 24, 36. Professores de inglês, matemática, geografia, as matérias específicas. Interessa. A prova, ao menos as que eu vi, era igual. Se tinha alguma diferente, me manda que eu vou analisar. Mas a questão que eu estou discutindo é esta. Sabe essa questãozinha? Viu lá essa questão? Pois é. Veja. O que que ele fala? Com base na análise da figura 2, analise as seguintes assertivas. Então, o que que acontece, pessoal? Ele fala que uma coluna foi excluída. O fato de estar faltando uma letra ali, o fato de estar faltando uma letra, não foi excluída. Até porque, pensa assim, pensa assim. Caso eu venha a excluir uma coluna, a outra assume o lugar. Nunca vai ter uma letra faltando, uma coluna faltando, por exclusão. Faz isso no teu Excel. Abre lá. Escolhe lá. D. Vou excluir. Opa. Aí assume o lugar. Então, vira uma nova D. Então, não. Se está faltando uma letra, não é porque foi excluída. Essa é a pegadinha do malandro. Essa é velha. Essa é velha. Tá? Então, qual é a ideia? A coluna foi ocultada. Ocultada. Perfeito? Se a coluna foi ocultada, eu diria que a 1, com certeza, está errada. Legal? A 1, estando errada, não vai marcar a A e não vai marcar a E, tá bom? Não marca. Não marca nem A, nem E. Beleza? Tranquilo. Sobrou o quê? B, C e D. A primeira linha está congelada. Quem assistiu o vídeo anterior, o vídeo anterior, deve ter visto o quê? Eu comentei que, puxa vida, na imagem que estava aparecendo, era meio difícil analisar isso. Porque quando uma coluna é congelada, aparece um traço, um traço, porque as outras colunas vão entrando para baixo, as outras linhas. Quando uma linha é congelada, um título, por exemplo, código, código da bolsa, quantidade, esse título fica congelado. E as outras vão entrando para baixo e fica essa linha, essa sombra. E, claro, na foto, parecia ter uma sombra, mas sabe como é que é, né? Essa sombra pode ser o que estava atrás da folha, sei lá. O aluno riscou, não sei, não sei. Então, agora, agora, com a imagem bonitinha em mente, opa, realmente, eu posso dizer que a linha está congelada. Mas, professor, eu não posso aplicar essa mesma regra, essa mesma regra, que, ó, um, um, ok? E aqui, a oito, eu não posso dizer que está congelado, é, está congelado, está oculto, foi ocultado? Bom, quando foi ocultada, a linha simplesmente desaparece e não aparece essa referência, essa sombra, essa linha, ok? Então, se aqui, por exemplo, a coluna fosse congelada, congelada, nós teríamos uma linha aqui, coisa que não temos. Então, não há um congelamento, há um ocultamento, ocultamento. E aqui na dois, eu diria que, realmente, a linha um está congelada. A dois está certa. Se a dois está certa, eu vou riscar a C. E eu falei, a banca provavelmente vai dar como resposta a letra D, letra D. Quem acertou, beleza, esse ponto você já tem. Quem errou, você pode tentar brigar pelo ponto, mas essa briga não há uma garantia, não há uma garantia. Nós vamos ter que convencer a banca que você foi, digamos, atrapalhado, você foi induzido. O que você vai dizer? O item, a linha em discussão, é o seguinte. O item em discussão, o 1 está errado, o 2 está certo, o item em discussão é o 3. A funcionalidade linha de grade foi desabilitada. Ele fala isso porque essa região aqui, essa região, essa região, essa região, não aparece as linhas de grade. Legal, isso parece que ela foi desabilitada. Mas veja, não necessariamente. Não necessariamente. A funcionalidade linhas de grade pode ter sido desabilitada. Show. Não tem discussão. Mas que foi, não sei. Mas e como? Como eu faço isso, Mr. EMA? Como eu faço essa ideia de fazer desaparecer, desaparecer essas linhas de grade? Simples. Pinta o fundo da célula de branco. Se você selecionar o grupo de células, tudo bem, vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho, não estou discutindo isso. Então, você vai selecionar um grupo de células e se você formatar o fundo da célula, cor branco, o que fica? Fica esse chapadão. Esse chapadão. Dando a ideia, muitas vezes, de linha de grade desabilitada. Então, o questionamento é, não há uma certeza de que as linhas de grade foram desabilitadas. Esse mesmo efeito pode ser obtido, como é um vídeo, você pode voltar e ouvir de novo, tá? Então, esse mesmo efeito pode ser obtido ao selecionarmos a região e pintarmos o fundo da célula de branco. Trará o mesmo efeito. Com isso, não há certeza dessa afirmação. Desta forma, pode haver duas respostas válidas. A B, onde apenas a 2, ou a D, sendo a 2 e a 3. Desta forma, solicito a anulação dessa questão. Quer pedir alteração para a B? Eu acho mais difícil. Eu acho que a banca vai ver, né? Vamos lá. Probabilidades. Probabilidades. Caramba, pisamos na bola. Pisamos na bola. Mas, poxa, tem gente que entendeu. Tem gente que entendeu o quê? É, mas tem gente que ficou confuso. É mais fácil eu anular e dar ponto para todo mundo do que prejudicar quem entendeu. Prejudicar quem entendeu. E tentar beneficiar alguns que, de repente, vão usar essa argumentação. Então, eu acho que uma porcentagem é baixa, é fraca. É fraca. Eu acho que os 40%, né? Ou 30% da banca anular a questão. Ok? E para mudar o gabarito, para só B, só B, a chance é muito menor. Menos de 10. Então, vamos tentar brigar aqui para a anulação. Anulação é ponto para todo mundo. Ok? Mas, né? Você que sabe. Você que sabe a argumentação. O que você vai solicitar. Combinado? Tá? O vídeo está aí, está bonitinho. Volta, assiste de novo. Passa para os amigos, né? Mas, e agora? Professora, eu entendi as questões. Uma dessas, né? Me atende, me atende. Tá? Mas, como é que faz para entrar com recurso? E aí? Você pode me orientar, professor? Olha só. Olha a orientação que eu vou te dar. Comigo. Como entrar com recurso? Em primeiro lugar, isso está descrito no edital. O edital manda você acessar a página da Fundatec. E junto lá na página da Fundatec, onde aparece o concurso de esteio, né? Você vê que já foi disponizado o gabarito, né? É um gabarito preliminar, ok? Depois da análise do recurso, vem o definitivo, ok? A prova, a prova. Então, você não ficar se baseando naquela que você trouxe ou numa imagem que você tem, né? E aí você vê a numeração da questão. Numeração da questão, bonitinho. E, ó, ó, formulário online. Pois é, né? Você vai selecionar aqui, aqui, selecionar aqui. E quando você seleciona aqui, ele vai te pedir para você informar o teu CPF, a tua senha, tá? Pessoal, não me manda. Ai, professor, me ajuda. Vou te mandar meu CPF, minha senha. Não faz isso, não, cara. Não faz isso, não, ok? Ó, vai por mim. Digita lá o teu CPF. Digita a tua senha. Eu não levo a senha. Tem lá um botão esquecer a senha, né? A Fundatec está acostumada com isso. Daí você vai acessar na área do aluno. E aí vai aparecer o tal do formulário. Que você vai escolher para qual prova. Ok? Ah, prova, anos iniciais. Professor, anos iniciais, 24 horas. Que questão? Questão tal. E aí um espaço para você argumentar. Argumentar. Volta lá o vídeo, monta um texto bonitinho. Como eu falei, quer fazer, mandar o texto para mim para eu dar uma olhada? Legal. Legal. Ok? Mas eu não vou fazer e tu não vai me passar CPF e senha. Tá doido. Tá doido. Não faz isso, não. Ok? Tranquilo. E aí você vai enviar. E aí, ó, dedos cruzados. Estamos aqui torcendo por vocês. Porque como eu falei, não há uma garantia. Garantia. Eu falo que aquela primeira de gestor, a chance é muito maior. 70%, 80%. Cara, essa aí. Eu não gosto de dizer, é certo que vai anular, porque a banca tem umas doideiras de vez em quando. Ok? Mas a outra, a outra, 40% de anulação e uns 10% de alteração de gabarito. Eu acho mais fácil, por volta de 30%, 40% de anulação. Legal. Espero que tenham curtido. Espero que tenham gostado. Prestigie o nosso canal. Te inscreve. Repassa. Põe um comentário aí. Pô, professor, isso vai me ajudar na questão tal. Compartilha. Pega o link e copia. Estamos chegando. Estamos chegando aí. Num número de 1.500 inscritos. É pouco. É pouco. É pouco. Mas, né? A gente sabe o trabalho que a gente teve. Nós, um grupo de professores. Nós não somos um curso preparatório. Nós somos um auxiliar. Nós somos um apoio. Um apoio. Ok? Então, continue acompanhando nossos eventos aqui no canal. Espero que tudo dê certo. Um abraço. E até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.